Fala galera, aqui é o Rui Calma que tem um negócio muito estranho e assustador aqui Deixa eu gravar pra vocês Aqui Deixa eu gravar pra vocês Seria uma mosca? Eu não sei, mas se for uma mosca Era uma mosca Mano, eu tô todo entocicado aqui agora Ela morreu, ela morreu, ela morreu Mas enfim galera, eu estou aqui pra mais um vídeo de apostas No canal, e velho Hoje eu apostei literalmente todas as minhas fichas Eu tinha uma faca de 100 dólares Exatamente 100 dólares Eu decidi colocar aqui nesse site Que é o CSGO Massive É um site que eu achei nas interwebs E é um site muito, muito bacana, velho O feedback do pessoal do site aqui é muito, muito legal Então vamos aqui ir apostar Eu tenho 100 dólares, né Eu tenho 100 CR 100 CR é igual a 100 dólares E vamos tentar multiplicar isso aqui, mano Vamos tentar fazer pelo menos 200 dólares Que eu acho uma quantidade bacana E aqui é um sistema diferente de apostar Veja bem, eu clico aqui e aí eu coloco quando eu quero apostar Agora não deu tempo Mas na próxima eu coloco porque essa aqui não deu tempo Mano, se você quiser começar apostando de graça aqui no site Você vai acessar o primeiro link da descrição Que é o meu link aqui do site Você vai jogar com o seu Steam Vai vir aqui, Affiliates E vai colocar o seguinte código, mano É um código um pouco tanto quanto complicado, beleza? O código é V42YS1 Decorou? Vou dar um tempo pra você decorar V42YS1, demorou? Então com esse código aqui você vai estar ganhando um dinheirinho Pra começar apostando no site Eu aconselho que você já jogue tudo no verde Porque se você acertar você vai estar ganhando aí 7 dólares O que já dá pra pegar uma skin mais muito, muito bacana Então, velho, não perca tempo E bora aqui usar o meu código proporcional E apostar no CSGO massivo Mas enfim, é minha vez de apostar Então eu vou colocar aqui 5 créditos aqui E 15 no vermelho, velho Vamos ver se a gente tá afiado hoje, mano Se cair verde já tá ótimo, velho Já fechamos o vídeo Eu não sei, mas eu tô sentindo verde Acho que vai ficar no preto, hein Acho que a gente se deu mal ou não Vai no vermelho, meu Vai no vermelho Até babei aqui Mas não tem problema não, mano Boa, ganhamos aí Vamos pra 5,9 dólares Vamos apostar mais alto, galera Vai continuar 5 aqui no verde Só que agora eu vou trocar a cor, mano Agora eu vou meter 20, velho Vou meter 20 no preto Vamos ver se a gente consegue É meu dinheiro que tá em jogo, velho Eu não posso perder, mano Porque senão eu vou ficar nervoso, sério Eu tô virado de sono Mas eu acho que... Não, não vai É, agora não vai Vamos lá, manos Não vamos resistir Eu tô sentindo que vai vir um verde daqui a pouco Então vamos lá 5 no verde E vamos aumentar Mas ainda apostar pra recuperar Que a gente perdeu 25 no preto Eu confio, mano Eu confio Vai pretinho Vai vir pretinho Vai vir pretinho Mano, a gente precisa recuperar isso daqui Não é possível que eu vai perder tudo de cara, vai 5 no verde E... Mano, vou apostar alto Não, não vou apostar alto Vou apostar metade Eu não posso errar agora Se eu errar agora Ferrou muito, mano Se eu errar agora Ferrou muito, mano E se vier verde Basicamente eu vou voltar pra estaca zero E vem o vermelho de novo, mano Calma que a gente tem que manter um pouco de calma agora Tá vindo muito, velho Eu não acredito que vai ser trem, não, mano Eu não acredito que vai ser trem, não Ó, 5 aqui E... Ah, sei lá, mano Vamos só 15 pra ficar baixo, vai Vamos só 15 pra ficar baixo Ó, é o preto É o preto É o... É, velho Isso daqui não é possível, mano Eu vou ter que dar all in nesse negócio aqui, velho Vai ser 4 no verde E vai ser, mano 20 no preto, mano Se não cair preto agora, ferrou Eu basicamente vou perder tudo E isso daqui é o final do vídeo Não é possível O que eu vá perder Mas vamos lá, mano Vamos lá, mano Por favor É meu dinheiro que tá em conta É meu dinheiro que tá em conta Velho, eu perdi todo o meu dinheiro, cara Sério isso? Meu Deus, não é possível Vou colocar aqui todo o meu dinheiro Centavinhos aqui Pra ver se eu ganho alguma coisa Não é possível que eu vá perder, velho Não é possível que eu vá perder Mano Que saco Que raiva Que saca, mano Mano, eu quebrei meu monitor, velho Eu não tô acreditando que eu quebrei meu monitor, velho Velho Sério mesmo, mesmo, mesmo Se vocês usarem o meu link promocional E não ganharem Não quebre o monitor de vocês Porque eu saí no prejuízo no site E na raiva quebrando meu monitor Parabéns Eu sou o imbecil E na raiva que vai ter